Desse tanto de entrevistas que vocês duas, vocês sempre deram entrevista junto ou separado? Ah, a maioria juntos. Só com... É, teve o Danilo, gente, liga, eu dei só eu, porque ela não quis. Não quis, eu fui proibida. É, o marido dela não deixou na época. Era o marido? É, é, marido. Como assim, gente? Meu sonho é no Danilo. Ciúmes, né, gente? Ciúmes. Não, e foi até engraçado nessa época, né? Eu passei, eu ia pra casa da minha mãe pegar meu filho, aí eu vi, acho que tinha três moços encostados no carro. Aí eu falei, nossa, que moço bonito. Passei. Só deu aquela... Aí eu entrei e falei, mãe, tem um moço tão bonito lá na rua. Ela falou, ah, tá esperando pra falar com você. Eu falei, nossa, quem será que é? Aí era ele. Mas eu sou tão atualizada que eu nem sabia que era ele. Ah, não, peraí. Então vamos fazer um parênteses aqui. Foi na época do CQC. Foi na época do CQC. Você não deu pra ele a entrevista no Danilo Gentili, o The Noite, da SBT. Não, não, não. Eu não sei o que é CQC. Ah, isso foi que ano? Você lembra? Foi muito... Bem distante, que eu não lembro. Mas os caras nem ligaram pra vocês. Chegaram aqui de bom ou de bom? Não, eles falam assim. Chegou chegando.